O preconceito nas escolas, o bullying, é algo que pode ter sido adquirido em casa por conta de piadas, comportamento inadequado dos pais. Eu conversei com o psicólogo e educador Marcos Mea sobre como ensinar as crianças a não ter preconceitos. Bom Marcos, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela presença mais uma vez. A gente fala desse assunto que tem muito a ver com o exemplo, né? Sempre se fala da força do exemplo em várias circunstâncias, mas quando há exemplos de preconceito, de segregação de alguma maneira dentro de casa, a criança pega isso mais facilmente, não? Pega, principalmente quando os pais fazem muitas brincadeiras em relação a um tipo de preconceito. Por exemplo, preconceito contra os homossexuais. Se os pais fazem piadinhas, as crianças imediatamente aprendem esse tipo de preconceito e é difícil de a gente reverter. Então, o importante é não fazer brincadeiras em relação aos preconceitos, em relação a qualquer tipo de preconceito. Então, os pais podem sim ensinar de forma correta os seus filhos, desde que esse ensinamento seja claro, consciente e tal, e eles próprios tentem mudar os seus comportamentos. Então, não adianta, por exemplo, o pai falar, não, todas as pessoas são iguais. Mas ele trata de forma diferente o porteiro do prédio, simplesmente despreza as pessoas mais simples. Esse tipo de exemplo é facilmente captado pelas crianças. E o lado bom, o lado positivo, o exemplo positivo é pouco captado, é dificilmente reconhecido pela criança. Então, quando o pai faz de forma correta, ele precisa explicar para a criança. Oh, filho, o certo é a gente fazer isso por causa desse exemplo, por causa daquele exemplo. Então, o pai precisa dar bons exemplos e explicá-los quando for no sentido positivo. E se o pai ou a mãe, de alguma maneira, acabam fazendo uma brincadeira, como você falou, sem perceber, por uma situação, uma circunstância, tem outros adultos perto e a criança está por perto, ainda assim é possível tentar explicar a situação? É, dá sim e deve ser feito. Então, por exemplo, quando um dos dois, o pai ou a mãe, percebeu que não deveria ter feito a brincadeira, pode corrigir um ao outro na frente da criança, assim, sem problema. Isso não é tirar autoridade, não é humilhar o parceiro, nada disso. Oh, querido, você não deveria ter falado isso, oh, coitado daquela pessoa e tal. Daí, ah, é verdade, é. E pronto, está ali. Agora, deixar passar simplesmente não é bom, porque a criança capta, eles têm uma capacidade muito grande de perceber o que está acontecendo. O preconceito, por exemplo, nas escolas, é a principal causa do bullying. Então, muitas crianças sofrem bullying nas escolas porque são diferentes e o preconceito está em cima delas. Então, a criança negra, a mais gorda, a mais magra, a mais alta, a mais baixa, sempre aquela criança que tem uma grande diferença em relação ao grupo, sofre o preconceito. Então, a gente precisa combater o preconceito porque ele é a raiz de uma série de outros problemas. Agora, é suficiente a escola trabalhar só com as crianças, com os alunos? Isso ou, de alguma maneira, os pais também têm que ser sensibilizados? É, quando os pais vão para a escola, né, é difícil trazer pai para a escola, né? Só se a escola faz um churrasco, daí vai todo mundo. Mas quando os pais vêm para a escola, por exemplo, para uma palestra, Nessa palestra, dá para a gente dizer, ó, pais, nós estamos ensinando seus filhos a não serem preconceituosos, por isso a gente está fazendo tal atividade, tal trabalho, tal pesquisa. Os pais precisam saber o que está acontecendo. Por quê? Senão, a escola faz um trabalho enorme e a criança simplesmente é deixada de lado pela família, não sabe o que está acontecendo e aí os pais não colaboram com a atividade que a escola faz. Então, tem que explicar aos pais também. Então, assim, essas diferenças entre as pessoas são captadas como possibilidade de preconceito. E aí, quando, por exemplo, está de terno e gravata, ah, esse é do bem, esse não vai assaltar. Não, tem que tomar muito cuidado, sim. Então, a gente pode mostrar para as crianças que muitas coisas erradas não dependem de algumas características que são generalizadas. Por exemplo, se a gente começa a ver um determinado tipo de pessoa cometendo uma atitude errada, sempre a gente já começa a dizer, todas as pessoas que são desse tipo cometem essa atitude errada. Não, não é verdade. Isso é uma supergeneralização ou sobregeneralização. Isso também leva ao preconceito. A gente tem que combater o preconceito sempre. As escolas precisam levantar a bandeira anti-preconceito, porque o preconceito, ele é falta de conhecimento. Por exemplo, por que meu nariz é vermelho, né? Por que o nariz desses alemães aí é tudo vermelho? É uma adaptação biológica para que nos países gelados não congele a ponta do nariz. Por quê? Tem sangue ali, o sangue esquenta a ponta do nariz, eu não vou ter meu nariz congelado. Mas a minha pele é branca. Se minha pele, se eu for em um país de muito sol, eu vou ter muito problema com possibilidade de câncer de pele. Então, para que isso não aconteça, a pele tem que ser negra. Então, essas adaptações são adaptações biológicas e isso leva à diferença. Agora, o que é o preconceito? É a falta desse conhecimento. Ele não sabe por que eu tenho essa adaptação biológica e diz, ah, você tem nariz vermelho. Ué, mas eu tenho, por que? Eu tenho uma adaptação biológica, ponto final, acabou. Então, essas diferenças precisam ser explicadas e aí a criança vai saber que não precisa ter preconceito. Tá certo, Marcos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Até semana que vem. Até.